Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui para iniciantes e hoje eu vou te ensinar a falar as horas em inglês é bem simples, basta você escutar as frases e depois repeti-las assim como eu estou falando e reveja a aula no final lembre-se, claro, que você precisa clicar aqui em gostei para que a aula possa continuar, não, estou brincando se você clicar aqui, o seu inglês fica fluente pesquisas comprovam mais rapidamente então, vamos começar let's get started outra coisa, obviamente, que você vai falar quando você quer saber as horas é, que horas são agora, ou qual é o horário agora que basicamente é, what time is it? mas é claro que você não vai chegar para uma pessoa na rua e falar assim what time is it? que é como seria se alguém chegasse para você na rua e falasse que horas são? até pode acontecer, né? mas geralmente você fala com licença, você tem as horas ou que horas são? então, excuse me mas geralmente você vai utilizar do you have the time? você tem as horas? repita do you have the time? muito bem ou você pode dizer também what time is it now? what time is it now? que quer dizer que horas são agora então, agora eu vou te ensinar a responder com a hora certa e também a utilização da expressão o'clock que você só vai usar para quando a hora for certinha cem minutos então vamos lá é uma hora it's one o'clock algumas pessoas podem se perguntar tá, mas como a pessoa vai saber se é uma hora da manhã ou uma hora da tarde, né? é claro que it's one o'clock é uma hora se a pessoa te perguntar ela vai saber se ela está na sua frente ali ela vai saber se aquilo ali é de madrugada ou é de tarde, né? mas depois a gente vai ver como caso você tenha que escrever falar com alguém e a pessoa não tem ideia você vai poder identificar isso vamos lá próxima você também pode dizer é uma ao invés de it's one o'clock você pode dizer apenas it's one it's one que quer dizer é uma hora it's two o'clock são duas horas em ponto repita it's two o'clock são três horas em ponto it's three o'clock repita it's three o'clock lembrando aqui que você pode apenas falar it's two it's three que dá na mesma agora você vai aprender a responder quando já é passado da hora past the hour past the hour então basta você fazer o seguinte a maneira mais simples é falar as horas e os minutos em números normalmente então vamos lá it's one fifteen que quer dizer é uma e quinze it's one fifteen lembrando que quinze quatorze dezesseis você precisa ter essa ênfase no in no final porque se você falar it's one fifty ou fifty vai ficar uma e cinquenta então você precisa falar essa ênfase no in que é it's one fifteen one fifteen agora próximo exemplo é duas e vinte it's two twenty lembrando que vinte em inglês você vai ler twenty você até pode falar twenty mas é comum no inglês americano as pessoas falarem twenty twenty então duas e vinte repita it's two twenty depois nós temos é dez passado das três você vai dizer it's ten past three repita it's ten past three agora você pode falar também cinco e vinte de uma forma diferente dizendo é vinte ou são vinte passados das cinco ou é vinte passado das cinco então repita é apenas para você entender se alguém falar para você mas quando você está começando a melhor forma de você falar as horas é dizer o número da hora e o número dos minutos assim sempre vai funcionar agora você vai responder quando ainda é antes da hora vamos ver alguns exemplos primeiro it's ten to five que quer dizer é dez para cinco neste caso dez para cinco quatro e cinquenta lembrando você pode seguir a forma mais fácil que é falar four fifty it's four fifty mas é claro que eu estou ensinando aqui para você aprender também a falar de uma maneira diferente caso queira e também para entender quando as pessoas te responderem então it's ten to five é dez para cinco it's five to three é cinco para as três repita it's five to three agora respondendo que é meia noite it's midnight it's midnight então você não vai ter essa ênfase midnight e você também não vai falar midnight é midnight midnight e até esse t último também provável você não vai pronunciar e você vai ouvir isso quando as pessoas falarem it's midnight e para responder que é meio dia no inglês americano as pessoas utilizam it's noon it's noon meio dia apenas noon se você dividir aí um relógio em duas partes você vai ter obviamente duas metades que são two halves lembrando que metade em inglês você não pronuncia half ou half é half aquele L tchau não vai ser pronunciado então é half se você dividir o relógio em quatro partes você vai ter quatro quartos que em inglês serão four quarters quarters então um quarto a quarter a quarter dois quartos two quarters e nesse caso nós temos four quarters então o quarto é quarters lembrando que quarter também é a moedinha aquela de 25 centavos é um quarter porque é um quarto de dólar as pessoas se referem muito a essa moeda de 25 centavos como quarter em vez de 25 cents bom passado essa dica extra nós vamos para alguns exemplos it's a quarter past eleven que quer dizer é um quarto passado das onze ou seja onze e quinze sempre lembrando que você pode simplesmente dizer it's eleven fifteen você não precisa falar it's a quarter past eleven mas você pode escutar isso e aí você precisa saber para entender quando as pessoas falarem de quarter dentro das horas elas estão se referindo a quinze minutos próximo exemplo it's half past five que é uma metade passada das cinco ou basicamente it's five thirty repita it's half past five muito bem agora outras expressões que a gente vai utilizar para falar as horas são am que quer dizer before noon antes do meio dia né parece que a nossa a nossa tradução faz mais sentido né nesse caso am antes do meio dia mas am quer dizer before noon e tem um nome ali que eu vou falar agora até para não te confundir que é exatamente o que significa o a e o m mas before noon antes do meio dia pm quer dizer afternoon que quer dizer depois do meio dia então lembra que eu disse lá em cima ah como é que a pessoa vai saber se é uma hora da tarde primeiro pelo contexto né se for dia é uma hora da tarde obviamente mas se você estiver falando com alguém na internet alguma coisa que horas são aí e tal você vai usar o am e o pm para se referir se é na manhã ou é na tarde vamos ver alguns exemplos agora escute e repita what time is the meeting a que horas é a reunião what time is the meeting it's 7.30 am é as sete da manhã sete e meia da manhã repita it's 7.30 am neste caso nós vamos presumir que a pessoa que perguntou o horário da reunião faz a menor ideia se é sete da manhã ou é sete da noite né que ela aceita a possibilidade de que seja sete da noite por isso você tem que especificar que é sete da manhã repita repita it's 5.00 am in the morning quer dizer de manhã ou pela manhã repita in the morning in the afternoon quer dizer pela tarde ou de tarde ou à tarde repita in the afternoon at night quer dizer a noite at night agora vamos ver alguns exemplos I wake up at 5 o'clock in the morning to go to work eu acordo às 5 da manhã para ir para o trabalho repita I wake up at 5 o'clock in the morning to go to work my class starts at 2 in the afternoon a minha aula começa às 2 da tarde repita my class starts at 2 in the afternoon I get home at 10 o'clock at night eu chego em casa às 10 horas da noite repita I get home at 10 o'clock at night lembrando que sempre antes das horas você vai falar at quando você quer dizer que você faz tal coisa às determinadas horas você sempre vai usar o at tá bom? agora você vai aprender um pouco sobre como perguntar os dias da semana para alguém por exemplo você está perdidão lá no seu trabalho na sua aula e você quer saber que dia é hoje então você pergunta what day is today of the week porque se você não falar talvez of the week que é da semana a pessoa pode te responder qual o dia do mês que é hoje então se você quer saber se é segunda terça quarta quinta você vai falar what day is today of the week próxima today is monday hoje é segunda today is monday agora que dia foi ontem? what day was yesterday repita what day was yesterday então was é o passado de is é is era ou foi was yesterday was sunday ontem foi domingo yesterday was sunday que dia será amanhã? what day is tomorrow what day is tomorrow tomorrow is tuesday amanhã é terça repita tomorrow is tuesday okay pessoal espero que vocês tenham gostado desta aula se você curtiu deixa aí os seus comentários para que eu possa saber me diga aí aquelas coisas que você não sabia ainda falar em inglês e eu quero saber também se você repetiu junto comigo aqui e participou da aula bem direitinho para aprender thank you so much for watching não esqueça e siga arroba inglês winner lá no instagram and i'll see you in our next class bye bye